Gaúcho, você estava comentando a respeito do microcomputador aqui do Grupo Z-Help com o ISO 9002, como é que é isso? Um grande diferencial do momento, ou seja, adquirir equipamento à pronta entrega com qualidade, supervisionado, gente, aqui no Grupo Z-Help você já tem isso à pronta entrega. Quer ver um exemplo? Queremos. 214, 1.5 com 2 5mm de memória, multimídia, motor de 15, impressora, Z25 e quem fechar até 11 do 1 leva na faixa estabilizador. Apenas 2,449 ou 24, de 1,7970, primeiro só para 60 dias. Financeira dentro da loja, assistência técnica também própria para você não perder. São três endereços, táto a pé? 6198-2297 Interlagos 563-188-40 Vila Carrão 6942-4099 É Grupo Z-Help E para cá, tche!